Aí galera, aí galera, vem aí, Dimas e seus teclados, volume 4, é só sucesso! Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Convidei essa galera, foi com forrosão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Gostei com uma morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na vinha É, cunhé, 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 cunhé com essa boninha É, cunhé, 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 cunhé com essa boninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sua boninha É, cunhé, cunhé, cunhé com essa boninha É, cunhé, cunhé, cunhé com essa boninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sua boninha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sua boninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sua boninha É, cunhé, 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 cunhé com essa boninha É, cunhé, cunhé, cunhé com essa boninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sua boninha Eu vivo o tempo todo agarrado no saponinho Convidei essa galera, foi com forrosa ao trocar Peguei essa lourinha, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na minha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na minha É, 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 é É, 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 é Eu vivo o tempo todo agarrado no saponinho É, 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 é Eu vivo o tempo todo agarrado no saponinho É, 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 é o tempo todo agarrado no saponinho É, 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 é Não chore não criança, porque o forró vai começar Com Dimas e seus teclados Tchê, 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 tchê Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco sarará, eu toco a noite inteira até a criança vai chorar Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira até a criança vai chorar Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco siriri, eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco siriri, eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido como e doa Sabia para dar uma paquerada Sabia dorme a noite inteira Quando amanhece o dia ela não topar parada Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido como e doa Sabia para dar uma paquerada Sabia dorme a noite inteira Quando amanhece o dia ela não topar parada Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido como e doa Sabia para dar uma paquerada Sabia a noite inteira Quando amanhece o dia ela não topar parada Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia fica dormindo e ela sonha a noite inteira E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto